Febolinha, hein? Ratos e baratas mandando no limoeiro! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Um! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? É tão bom fazer o gol da vitória da pelada no campinho! Pena que o Cebolinha não tava lá pra... De repente bateu uma sensação de estar sendo seguido! Tô começando a me assustar! E este quadrinho nem é de terror! E... Tudo bem, Cascão? Ah! O espírito vingativo da ratazana assombrada! Não me leve pros seus domínios! Não me leve! Oh, Cascão! Deixa de ser xiliquento e presta atenção no seu viço! Gente! A ratazana malvada fala igual ao Cebolinha! Por isso que você é tão revoltada? Ela é o Cebolinha, Cascão! Minha nova invenção transforma você no animal que quiser! Jura que você pode me transformar no ursinho Bilu? Que ursinho Bilu que nada! Pronto! Tá aí, Cebolinha! Não acredito que ele me transformou numa... Barata! 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 Numa barata nojenta! E... Uma das duas coisas que a Mônica mais teme! A outra sou eu! Um latão! Hum... Capitei a mensagem! O quê? Fora seus bichos nojentos! Cole, Cascão! Vamos botar o plano em plática, Cascão! Aí o Renatinho olhou pra mim e... Ai! Barata! Barata! Eu conheço essa cara, amiga! Viu uma barata, né? Saiba que estou fazendo um trabalho em mim pra não me apavorar com essas... Billie Jean! Tchô, tchô, tchô! Uma barata imitando o Michael Jackson! Olha o Moonwalker! Odeio barata! Só tem uma coisa mais nojenta do que barata! Com vocês, meu amigo, o Ratão! Só um sapatinho! Um rato! Um rato! Olha o Swing! É muito litmo e gingado! Oh, não! Monstrinhos nojentos que dançam como gente! Tenho uma cartinha pra você! É um contrato! Pra você ir assinar cedendo o direito de ser o dono da rua pro Cebolinha! Então o Cebolinha treinou os pobres bichinhos para nos atacar! Não podemos fazer nada! A não ser deixar ele ser o dono da rua, afinal! Vencemos! 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 Au, au! O Cebola é animal! Miau não, careca! É au, au! Não fui eu! Oh, não! O Mingau! O Mingau! Oi, bichano lindinho! Prazer em te ver! Mas... Já estávamos de saída! Tô correndo tão rápido que parece que nem tô saindo do lugar! Sai pra lá, Mingau! Não vê que sou eu, Cebolinha! Hã? Hã? Se tivesse me transformado no ursinho Bilu, eu teria dado um abraço de amor nele e estaríamos salvos! Colhe, Cascão! Hã? Estamos fritos! Chegou o Penétula na festa! É o fim, Cascão! Caifou, lagartalhada! É! Olha quem tá aqui! Já entendemos tudo, Cebolinha! Olha, não bate na gente, que... Vai nessa, Franja! Foi mal, pessoal! Que tarde linda pra um piquenique, não é, senhor Felpudo lindinho? Nem me fale! Senhor ursinho fofuxo também concorda, comadre! Bem que podia ser o ursinho Bilu! Mônica e Cebolinha, hein? Lenda urbana dos quadrinhos? Lenda urbana dos quadrinhos? Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Socorro! Volta aqui, Cebolinha! Eu te pego! Ah! Ah! Ai! Se eu não me abaixo, você me acelta em cheio! Pois era isso que eu queria! Agora deixa eu pegar o Sansão! Pelaí, Mônica! Você viu onde ele caiu? Fora do recuadro! E daí? Você nunca ouviu falar da Telível e Olipilante! Lenda urbana dos quadrinhos? Eu, hein? Eu não disse que ela Olipilante? Vem cá, Cebolinha! O que é uma lenda urbana? É lenda urbana com L! Foi o que eu disse! Urbana! É com L de lato! Ah, sim! Desculpa! Lendas urbanas são histórias que as pessoas contam... E ninguém sabe dizer se são verdadeiras! Ah, então pode ser mentira! Vou pegar o Sansão! Vai aliscar? Pra falar a verdade, você nem me explicou essa tal lenda! Bem... A lenda diz que quando um personagem fica fora do lequadro... Ele volta a ser um simples esboço! Esboço? Sim! Cliste, não? Ah, mas eu só vou pegar o Sansão! Não vou ficar lá! Vai ser rápido! Tá legal! Se prefere aliscar... Vamos dar um jeito de pegar o Encaldi... Digo, o Sansão! Mas como? Podemos alanjar uma vala de pescar! Acho que é uma boa ideia! Você vai procurar enquanto eu fico aqui, Diolho! Legal! E aí, galera! Oi, Cascão! Ué! O Sansão tá fora do requadro? Pois é! Vou buscar algo pra tirar ele de lá! Pra quê? Cascão, espera! É só vir pegar! Ai! Aqui está! Puxa! Como você foi corajoso! Você é muito inclometido, Cascão! Conseguiu atrapalhar meu plano mesmo sem fazer paut dele! Plano? Eu tava conseguindo enganar a Golducha e... Hã? Hã? Ops! Então era mais um plano? Calminha, Mônica! Sabe, Cebolinha? Sua cara tá parecendo um rascunho! E daqueles bem feios! Quer ficar calado, Cascão? Agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Vai! Tchau! Tchau! Tchau!